Bom, pessoal, é isso aí. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações. O bicho tá pegando em Brasília, né? Há um silêncio gigantesco lá em Brasília. Os caras estão calados, porque o bilionário que não plantou nada no Brasil está conseguindo deixar os caras calados, está conseguindo fazer com que a imprensa brasileira, a imprensa militante brasileira critique e fala, a imprensa brasileira falando que há um ditador no Brasil. A imprensa brasileira está falando isso. Gente, a gente viveu para ouvir isso. Será quais serão os próximos passos do bilionário Elon Musk? Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Nesse fim de semana, veículos da chamada imprensa tradicional publicaram editoriais críticos ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Os textos apontam em especial a censura prévia imposta a contas das redes sociais e o atropelamento de competências do Ministério Público. A Folha de São Paulo, em seu editorial intitulado Censura promovida por Moraes tem que acabar, avalia que impedir alguém de se expressar nas redes sociais é um ato inconstitucional e defende a punição a respeito do que foi dito apenas depois do devido processo legal. O jornal chama Moraes de grande censor e afirma que o ministro vem tomando decisões solitárias e inquéritos anômalos, impondo ainda sigilos sobre suas determinações. Já o Estadão publicou no editorial com o título A Legítima Crítica ao Supremo que a Corte tem minado sua legitimidade ao atropelar sua própria jurisprudência e atuar de modo, abre aspas, claramente político, fecha aspas. Para o jornal, o STF colabora para a insegurança jurídica e intervém em competências do Legislativo. O Estadão destaca ainda que o debate público em um ambiente genuinamente democrático pressupõe liberdade para questionar o poder. No entanto, diz o texto, nos tempos atuais, críticas são encaradas como atentados ao Estado democrático de direito. Bom, Silvio, nós repercutimos esses editoriais bastante fortes, tanto do Estadão quanto da Folha de São Paulo também, aqui na Revista Oeste, é importante a gente trazer a imprensa apontando para esses abusos do judiciário que nós aqui na Revista Oeste já estamos falando há bastante tempo. Sim, e acho que é importante separar isso, Paula. Nós estamos na vanguarda. A nossa linha editorial, a nossa carta ao leitor, a nossa carta de princípios, ela é muito clara, ela é franca e ela está lá desde o primeiro dia que a Revista Oeste entrou no mercado editorial. Ponto. A outra coisa é o posicionamento de dois jornais tradicionais, dos dois jornais mais importantes do Brasil, com sede em São Paulo. O jornal O Globo, evidentemente, forma esse trio, mas tem sede no Rio de Janeiro e exerce uma outra função neste governo que o Brasil inteiro está acompanhando qual é. Não preciso sequer de adjetivos nessa fala. É muito importante que esses dois jornais se posicionem. Alguém pode dizer assim, ah, mas veja bem, lá atrás eles disseram tal coisa. Ah, veja bem, eles empregam determinados termos. Tudo bem, tudo bem. Nessa hora eu prefiro a sobrevivência desses jornais. Eu não desejo que eles continuem ladeira abaixo. Eu desejo, como jornalista do ramo que sou, eu desejo que eles acordem sim. Se é cedo ou tarde, pouco importa. É importante que um dia a luz da realidade, a luz da verdade, acenda. Esse é o momento ideal para isso acontecer. Foi preciso o Elon Musk, a plataforma que prega liberdade no planeta, que é o X, o Twitter, jogar tudo isso no ventilador, mostrar... Sim, foi preciso. Mas às vezes é assim que funciona. Infelizmente, às vezes é assim que funciona. Então, eu aplaudo porque a gente tem que bater palmas quando tem que bater palmas. E a gente critica quando tem que criticar. A gente não tem compromisso com lado nenhum. O nosso único compromisso, aliás, é a nossa religião. São os fatos. Graças a Deus, ainda bem que a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo estão despertando. Se é tardio ou não, repito, pouco importa. O mais importante é que o Brasil volte à normalidade. E um editorial como esse da Folha e do Estadão é algo que eu gostaria de ver mais vezes. Porque é um sinal de que o Brasil estaria voltando para o eixo. Augusto Nunes, só para avisar quem nos acompanha, é que Michael Schellenberg, jornalista americano, já está conosco. Logo mais, nós teremos uma entrevista com ele aqui no programa. Augusto. Concordo com o Silvio. A gente prega determinadas posições, defende determinadas posições por acreditar nelas. Se alguém passa a acreditar também, melhor, melhor. Acho que o pessoal começou a acordar. Muita gente no Congresso, no governo ainda não. O governo só se vê como beneficiário disso. No próprio judiciário, eu acho que as pessoas estão acordando para uma evidência. Hoje, o fator de desestabilização política e jurídica do Brasil é o Alexandre de Moraes. Ele sozinho provou que ele dificilmente, vai mudar tão certo de ideia, com a reação que ele teve a uma observação banal, banal, singela, do Elon Musk. Por que tanta censura? E vai e inclui o Elon Musk num dos tantos inquéritos ilegais que ele conduz. Não tem sentido. Que bom. Começou com o americano ou o norte-americano. Que bom. Venha de onde vier esse tipo de ajuda ao Brasil. Que seja bem-vinda. Que seja bem-vinda. Os americanos, os jornalistas americanos estão denunciando. Que bom. Que bom. Porque não é possível termos uma segunda eleição. Duas eleições sucessivas com essas regras impostas pelo ministro Moraes. É preciso, por exemplo, que aquele órgão, aquela sigla que foi criada pelo Alexandre Moraes, o tal centro integrado de enfrentamento da desinformação, aquilo ali não precisa acabar. É ilegal aquilo. Não pode um ministro do Supremo ou presidente do TSE criar um órgão para vigiar eleições desempenhando ou funções que não podem ser desempenhadas ou que já são desempenhadas pela corte. Para quê? Isso aí é um órgão policial. É a polícia eleitoral que está sendo criada. Não pode haver. Esse tal CED. Tem que acabar antes de nascer. Tem que acabar. Essas decisões, tal candidato pode ser candidato a prefeito, esse aqui não pode. Precisa acabar isso aí. O clima não pode se repetir, o clima eleitoral. Não pode. O ministro já disse que o executivo devia a sua eleição, o presidente devia a sua eleição ao Supremo. O Congresso está percebendo que o Supremo agora quer ter mais poder, ter mais poder punitivo sobre o legislativo. Com essa história do foro, essas mudanças aí no foro privilegiado. Então, tudo isso aí está deixando claro que ou se para agora o avanço do Moraes, ou nós teremos a consolidação progressiva da ditadura do judiciário. Acho que os ministros estão acordando para isso também. É bom que isso aconteça e é hora de a gente botar o pé na porta e deixar claro que não aceitamos mais proibições que são inúteis, desnecessárias, ilegais, arbitrárias. E denotam a vontade de um ministro de transformar o poder a que pertence no poder a que pertenceríamos todos os brasileiros e somos livres para isso. E crítica não é crítica à instituição, não. É ao homem. Quem está sendo criticado é o ministro Alexandre de Moraes. Não se confunda com a instituição. Nós queremos é defender a Constituição ameaçada por seus próprios integrantes. 18 horas 27 minutos. As redes sociais mostram um evento com Lula em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, repleto de cadeiras vazias. O discurso do petista ocorreu na última sexta-feira em uma fábrica da JBS no Estado. Olha o que vocês viram, só tem funcionário, pessoal de branco. E olha o tanto de cadeira ainda que está válido. A gente tem que gerar emprego. A gente tem que fazer mais universidade. Vocês sabem que nós viramos hoje, esta semana, um programa chamado... Programa chamado Pé de Meia. Vocês já viram o que é o programa Pé de Meia. Seu Zé, preste atenção no que é o programa Pé de Meia. Se eu fosse presidente, quando o senhor tivesse 14 anos de idade, o senhor teria cair o programa Pé de Meia. Ele teria virado doutor. O pessoal já está até indo embora, o próprio funcionário indo embora. Foi nesse mesmo evento aí que Lula disse que tinha vontade de fazer um decreto para proibir a mentira, que nós comentamos aqui na última sexta-feira, mas a gente vai ver de novo. Eu queria dizer o seguinte, esse país precisa apenas de uma coisa, de tranquilidade. Tranquilidade e verdade. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir, quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver subordinado à mentira. A gente não pode viver subordinado à maldade. A gente não pode viver subordinado à intriga. As pessoas que estão em casa, a mãe, ela quer tranquilidade para cuidar dos seus filhos. O Silvio, esse vídeo viralizou aí nas redes sociais do decreto contra a mentira do presidente Lula. E a gente acompanhou agora, a gente estava vendo ele no palco, né? Mas agora o bastidor das cadeiras vazias nesse evento da JBS aí em Campo Grande. Tinha mais gente no palco, né? Muita cadeira. Esse é daqueles vídeos em que a gente não sabe se se escandaliza ou se ri. Sobre a frase do decreto que vai prender quem mentir, ele pode descer do palanque direto para a viatura, por sinal. Aliás, no mês passado ele disse que morreram 12 milhões de crianças na guerra de Israel contra o terror do Hamas. Se isso não for mentira, não sei o que é. Mas aqui é só para citar um ponto. Sobre o evento em si, tem um dado momento em que ele fala, Seu Zé, veja, o Seu Zé não estava lá. Seu Zé não estava lá, pode reparar, não tem ninguém, não foi ninguém. Por quê? Porque isso é o reflexo do Brasil, de um presidente sem povo, Sem povo também nas redes sociais, sem audiência, é o governo Lula-Janja. O governo Lula-Janja é isso. Tem ali meia dúzia de pessoas aplaudindo em cima do palanque, porque são pessoas penduradas em cargos do Estado, mas não tem público. O Lula já não é mais o Lula do primeiro governo, quando foi uma novidade, quando falava sobre a fome, sobre a África, o Bolsa Família, não é. O Lula é um anão diplomático, o Lula não tem público aqui no Brasil, ele só fala para plateias controladas, ele não pisa num aeroporto, por exemplo. E o Lula sequer é, e às vezes ele tem algum transe, e acha que está na Vila Euclides, no Sindicato dos Metalúrgicos, mas ele não percebeu que o tempo dele já passou. Ele é um fóssil político, absolutamente envelhecido, e envelheceu muito mal. Agora, esse tipo de imagem, eu acho que o marqueteiro dele devia ficar um pouco preocupado. Ô Augusto, eu quero te ouvir, mas antes nós temos aquele clássico do Lindbergh Faria, que não poderia faltar para fazer a dobradinha com esse evento do Lula. O que tem que ser feito, na época do Lula, a situação era diferente. Eu quero é budiar esse ato de violência contra pessoas que estão lá, Celso Conceira, só para dar um abraço no presidente Lula, para ser com o presidente Lula, não está só. Ele tem gente do marco dele. Vocês sabem, eu tive lá com a empresa. Eu fiz parte de uma comissão de senadores, e eu visitei Lula lá, e na política é cheia de covarde. O que mais tem lá em Brasília é cara que muda de posição toda hora. Uma hora está do lado, entra governo, se vende, vai para o outro lado. Eu sempre tive um lado, foi ao lado do Lula. E nas votações lá, eu sempre voto ao lado do povo trabalhador. Augusto, esse foi um grande lançamento, né? É, pessoal, não vai ter marqueteiro, não vai ter quem consiga salvar a pele desse pessoal aí, hein? Não vai ter quem consiga salvar a pele desse pessoal, porque a verdade está sendo exposta para quem quiser ver. Por incrível que pareça, uma meia dúzia de canhotos que eu conheço aqui, continua apoiando, continua falando que tudo isso que está acontecendo é o certo a ser feito. Parabéns, estão de parabéns. Tirem o tuí. Sabe nem o que está falando, né? Não sabe nem o que está falando. Mas existe, gente. Infelizmente, existe uma meia dúzia de pessoas que... Bom, os caras, acredito eu que muita gente, depois de ver a imprensa deles metendo a lenha no cara, muita gente vai acabar pulando do barco. É o que a gente espera, que as pessoas acordem. E tem gente que só acorda, não é nem acorda, né? Pessoas influenciáveis por outras pessoas. Essas pessoas aí são bem fracas mesmo. Então, é difícil elas mudarem de ideia por conta própria. Ela precisa que alguém fale para ela aquilo ali. Aí ela vai lá e fala, eu mudei de opinião porque eu tenho... Ela vai lá e paga de paga de eu que mudei de opinião, eu que vi a bagacete. Pelo menos isso. Tomara que no mínimo aconteça isso. Na verdade, gente, a gente sempre fala, mas cadê essas pessoas na rua? Cadê essas pessoas nos grupos? Cadê essas pessoas nas famílias? Porque é sempre uma minoria. Está aí, gente. Está aí, ó. Está aí, evento aí. Cadê as pessoas? O cara vai em qualquer lugar. As pessoas querem a distância do cara. Ninguém quer ficar perto. Ninguém quer se ligar ao cara. Como que pode? Como que pode um negócio desse? É o vencedor, né? Esse é mais incrível. É o vencedor. Muito estranho. Muito estranho. Mas vamos ver aí como será essas provas que o Elon Musk tem. Vai divulgar. A gente vai ver o que tem para ser visto aí. O que aconteceu. Porque a cada dia que passa... Olha aqui, gente. Olha isso aqui. É mais suspeito. Olha isso aqui. Cadê? Cadê? Olha o tanto de cadeira que eles colocaram esperando. Eu acho que é ele que manda colocar. Não, vamos colocar as cadeiras lá. Porque o povo vai querer me ver, moço. Eu sou o cara aqui, o dono do pedaço agora. Eu que estou no controle aqui. Os caras vão querer me ver. Vai querer ver o meu discurso. Mas ninguém quer ver, ninguém quer te ver, ninguém quer te ouvir, não, moço. Acabou o seu tempo. Já era. Já era o seu tempo. Você pode criar, inventar discurso. Você pode fazer o que você quiser. Ninguém mais quer se ligar a você. E quando alguém perceber... Perceber não. Já perceberam, né? Quando eles decidirem... Aí já era. Porque eles vão muito pelo povo. O poder legislativo, deputados, senadores, eles vão pelo povo. Porque eles querem que daqui a quatro anos o povo feche o botãozinho deles. Se eles verem que o povo não está do lado... O povo não está do lado... Já era. Vamos ler aqui. Ex-namorada de filho de Lula. Diz que não vai se calar diante do machismo da esquerda. Namorada? Eu achei que ex-namorada, né? Eu achava que era a esposa dele. Sabia que era só namorada, não? Fiasco. Fiasco. Evento de Lula em Campo Grande é fracasso de público. Fracasso total de público. O cara é um presidente, bicho. Isso aqui é... É doideira. O cara é um presidente e ninguém quer ver o cara. Como que pode um negócio desse? Ninguém quer ver o cara, gente. Isso é... Não dá, gente. Não dá. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, seu comentário. O que vocês acharam do vídeo? O que estão achando dessa novela toda aí? Estão também ansiosos para que acabe logo? Ou quer deixar o galo ficar bem cozidinho para não ficar emborrachado? O que vocês acham? Comenta aí.